Vamos analisar como funcionam as operações com mercadorias na compra e na venda. Nessa primeira videoaula aqui, nós vamos analisar as operações na compra. A expressão mercadorias ou produtos na contabilidade é utilizada para se designar os bens adquiridos por um estabelecimento comercial para serem revendidos. Se o estabelecimento for industrial, as expressões mais utilizadas são matérias-primas ou insumos. Levando em conta que uma indústria não adquire matéria-prima para revender e sim para industrializar, ou seja, para transformá-la, o resultado da transformação, os produtos ou mercadorias, é que são vendidos. Se o objeto social da empresa é a compra e venda de mercadorias, é natural que a sua principal fonte de receita seja a transferência da propriedade dessas mercadorias a terceiros. Por exemplo, qual é a atividade de uma papelaria? Vender canetas, lápis, papéis em geral e etc. Logo, ao vender uma caneta, a livraria ou papelaria estará transferindo a propriedade de um bem, que é seu, a caneta, a terceiros, obtendo assim uma receita, normalmente registrada como receita bruta de vendas ou vendas de mercadorias, ou simplesmente vendas. Se a livraria ou papelaria obtém uma receita, ela deve ter tido algum custo. A caneta não sai de graça para ela. Esse custo é normalmente chamado de custo de mercadoria vendida, ou CMV. A aquisição de mercadorias é chamada de compras. Princípio da não-cumulatividade. Nós vimos isso lá na videoaula, onde nós analisamos os impostos na Constituição Federal. Tinha lá, né, o ICMS traz o princípio da não-cumulatividade. E o que é isso? De acordo com a Constituição Federal, o imposto sobre produtos industrializados e o ICMS serão não-cumulativos. É o IP e o ICMS. Isso significa que os valores devidos em cada operação serão compensados com o montante cobrado nas operações anteriores. Sendo assim, quando a empresa contribuinte do ICMS e ou do IPI adquire mercadorias que sofreram a incidência desses tributos, e ao vendê-las também sofrerão essas incidências, ela poderá compensar os valores pagos desses tributos nas operações iniciais. Então existe aí uma compensação. O ICMS, o PIS e a COFINS são considerados tributos por dentro. Ou seja, os valores do ICMS e do PIS e da COFINS estão incluídos no preço das mercadorias adquiridas. Assim, se ocorrer uma aquisição de mercadorias para revenda por R$ 1.000, com incidência de ICMS alíquota de 20%, de PIS a 2% e da COFINS a 8%, o cálculo é esse aqui. Nós temos o valor da nota fiscal, R$ 1.000. ICMS, 20%, está incluído no preço, então foi R$ 200 de ICMS. PIS, 2%, ele também é por dentro, está incluído no preço, então foi 20% de PIS. COFINS, 8%, ele também está incluído no preço, foi R$ 80. O valor líquido da mercadoria, então, foi R$ 700. Então embutido dentro do valor da nota fiscal estão os tributos que tem como fato gerador o faturamento e ou a circulação de mercadorias, como é o caso do PIS, da COFINS e do ICMS. Então, nesse caso aqui, você pagou R$ 1.000 pelos produtos, mas R$ 300 foi de imposto, a empresa lá recebeu R$ 700 apenas, esses R$ 300 aqui foram para o governo, para a área do governo responsável, federal, estadual, municipal, no caso aqui, federal e estadual. Se esses tributos estão regidos pelo regime não cumulativo, significa dizer que eles podem ser compensados com os valores que serão devidos na ocasião da venda das mercadorias. A empresa será sujeito passivo desses tributos quando dá a ocorrência do fato gerador. Faturamento, no caso do PIS e da COFINS, e circulação da mercadoria, no caso do ICMS. Então, nós temos aqui, valor da nota fiscal R$ 1.000,00, ICMS R$ 200,00, PIS R$ 20,00, COFINS R$ 80,00, valor líquido R$ 700,00. O mesmo exemplo que nós vimos anteriormente. Nessa operação, na operação anterior, os 200 de ICMS serão recolhidos pelo vendedor ao Estado. Os 20 de PIS e os 80 de COFINS serão recolhidos aos cofres da União. Então, ICMS a nível estadual, PIS e COFINS a nível federal, vai para a União. Para o adquirente, para quem está comprando, esses valores pagos na aquisição das mercadorias significam um direito da empresa contra o Estado e a União, devendo ser reconhecido na escrituração contábil através de contas próprias que podem ser chamadas de ICMS a recuperar, PIS a recuperar e COFINS a recuperar. Como significam direitos para a empresa, as contas mencionadas acima são de ativo. Elas entram lá no ativo da empresa. E como é que funcionam essas contas a recuperar? Na compra, são debitadas pelo valor embutido no preço. No encerramento do período de apuração do imposto, são creditadas com a transferência do seu saldo para as contas de passivo respectivas a recolher. ICMS a recolher, PIS a recolher e COFINS a recolher. Veja que elas eram ICMS a recuperar, PIS a recuperar e COFINS a recuperar. Então, quando for no encerramento do período de apuração do imposto, elas serão então creditadas e o seu saldo é transferido para as contas de passivo. Elas estavam lá no ativo e agora elas passam para o passivo para ver o zeramento. Para contas do tipo a recolher, ICMS a recolher, PIS a recolher e COFINS a recolher. Muitas empresas costumam usar uma única conta para substituir as contas a recuperar e a recolher. Essa conta é chamada de conta corrente. Lá na contabilidade aparece a CC e ICMS, conta corrente e ICMS, CC, PIS e CC e COFINS. A CC é debitada pelo valor incidente nas operações de compra de mercadorias e creditada pelo valor incidente nas operações de venda de mercadorias. Dessa forma, no final do período de apuração do imposto, essa conta poderá apresentar saldo devedor ou saldo credor. O saldo devedor indica que a empresa tem um direito de crédito contra a CEFAES a ser compensado nos períodos bases subsequentes. O saldo credor indica o valor a ser recolhido, sendo, portanto, uma obrigação da empresa junto à CEFAES. Dessa forma, se a CC, se a conta corrente apresentar saldo devedor, é um direito, deverá ser classificado no ativo. Porém, se apresentar saldo credor, é uma obrigação e deverá ser classificado no passivo. O IPI é um tributo que tem como fato gerador a saída de produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado à industrial, além do desembarraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira. A primeira grande diferença com relação ao ICMS, ao PIS e à COFINS é que o seu valor não está incluído no preço dos produtos. Então, o IPI não é por dentro, ele é por fora. Se o adquirente dos produtos sobre os quais incidiu o imposto é contribuinte do IPI, é uma empresa industrial, ou é equiparada a uma indústria, os produtos adquiridos serão utilizados em seu processo de industrialização. O IPI incidente na operação de aquisição poderá ser recuperado no momento da venda dos bens industrializados pelo industrial. É o princípio da não-cumulatividade. Caso contrário, o IPI incidente na operação não será recuperado e, portanto, integrará o custo de aquisição. Ou seja, vamos a um exemplo aqui. Se uma indústria de carros compra um pneu de uma indústria de pneus, é uma indústria comprando um insumo para industrializar, para fazer um outro bem, para fabricar um carro. Então, ele poderá utilizar o princípio da não-cumulatividade para recuperar. No entanto, se uma outra empresa compra esse carro já fabricado para vender o carro, ele não está comprando o carro para fabricar alguma outra coisa, ele já vai vender o carro. Aí não, aí o carro, ele integra o custo de aquisição. Então, ele não pode recuperar esse IPI. Então, está aqui um exemplo, né? Acabei de dar um exemplo anteriormente, mas nós temos uma aqui. Se uma indústria adquire matéria-prima por R$ 1.000, com a líquida de IPI de 20%, de ICMS a 20%, de PIS a 2% e da COFINS a 8%, o cálculo será esse aqui, olha. O valor da compra sem o IPI, R$ 1.000. O IPI sobre a compra, que não está incluído no preço, é R$ 200. Então, quanto é que vai ser o valor da nota fiscal? Vai ser R$ 1.200, tá? E o que é que vai estar incluído no preço? Os 20% de ICMS é R$ 200 em cima de R$ 1.000. 2% de PIS é R$ 20 em cima de R$ 1.000. 8% de COFINS, R$ 80 em cima de R$ 1.000. E aí o valor líquido da mercadoria, que é R$ 700. Nesse caso, o IPI é recuperável e o seu valor não entra na base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS, porque é uma indústria adquirindo matéria-prima. Nesse outro exemplo, uma empresa comercial adquire uma máquina diretamente da indústria para o seu ativo imobilizado pelo valor de R$ 1.000 e as mesmas alíquotas, né? 20% de IPI, 20% de ICMS, 2% de PIS, 8% de COFINS. Qual é o cálculo? Valor da compra sem o IPI, R$ 1.000. IPI sobre a compra cobrado destacadamente, R$ 200. Valor da nota fiscal, R$ 1.200. No entanto, veja que o ICMS agora será cobrado em cima dos R$ 1.200, porque esse valor do IPI não é recuperável. Essa empresa não está comprando matéria-prima, ela está comprando de uma indústria, então ela está comprando material para um uso próprio. No caso aqui é para uso próprio, para o seu ativo imobilizado, tá? Então, o ICMS será cobrado em cima do valor total já com o IPI, o PIS também e o COFINS também. O valor líquido da mercadoria, nesse caso, será maior. Nesse caso, o IPI não é recuperável e o seu valor entra na base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. No caso acima, o ICMS será recuperável de acordo com a lei complementar nº 8796, pois a máquina vai integrar o ativo permanente. Então, veja, não confunda, né? O IPI, essa empresa que está comprando, não vai recuperar nenhum valor dele. O ICMS que foi cobrado aqui, olha, esses 20%, esses 240%, esse sim, será recuperável, né? Porque existe nessa lei complementar um acordo, na verdade, de acordo com essa lei complementar, a lei complementar 8796, que informa que se uma máquina vai integrar o ativo permanente, ou se um bem vai integrar o ativo permanente, então o ICMS passa a ser recuperável. Aí você pode dar uma lida nessa lei complementar para entender melhor essa história aí. Temos um terceiro exemplo, né? Nesse terceiro exemplo envolvendo o IPI, uma empresa comercial adquire a mercadoria para revenda. É aquele exemplo do carro que eu falei anteriormente. Adquire a mercadoria para revenda diretamente da indústria. Os valores são os mesmos, né? R$ 1.000, IPI e ICMS 20% de alíquota, 2% de PIS e 8% de COFINS. Como é que fica o cálculo, então? Valor da compra sem o IPI, R$ 1.000. IPI sobre a compra cobrado destacadamente, R$ 200. Valor da nota fiscal, R$ 1.200. ICMS incluído no preço, R$ 200. ICMS foi cobrado em cima do valor da compra sem o IPI. PIS, 2%. Esse já foi cobrado em cima do valor da nota fiscal. COFINS também foi cobrado em cima do valor da nota fiscal. Nesse caso, o IPI não é recuperável, mas a mercadoria é para revenda. Sendo assim, seu valor não entra na base de cálculo do ICMS. No entanto, integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Uma empresa ainda tem outros gastos na aquisição de mercadorias. Tem o imposto de importação, tem os fretes, tem os seguros. Não existe a possibilidade de compensar o imposto de importação. Portanto, o mesmo deverá ser acrescido ao custo de aquisição das mercadorias importadas. E é quase certo que será repassado para o consumidor final. O mesmo acontece com os fretes, os seguros e demais despesas acessórias que o adquirente é obrigado a pagar. Quem integram o custo de aquisição das mercadorias ao objeto de venda, e como eu já mencionei, quase que certamente será repassado para o consumidor final.